Entreguei a minha vida sem saber Minha alma e meu sentido já pertencem a você Entrou bem pela frente, sem bater a porta e me tirou as certezas Enfraquecendo as minhas defesas Com um danço do teu toque entreguei O controle da minha vida só pra te manter aqui Pois em qualquer botão que toque, toca bem pra não me magoar Aperta no carinho, me toca com amor e assim nos damos bem Converse com o Clay se quiser me ver, depois no avançar pra me deixar Correia pra gravar os momentos bons que ainda vamos viver Você tem o controle da minha vida Você tem o controle de me usar com amor Você tem o controle da minha vida Você tem o controle de me usar com amor Quando olha pra mim, meu mundo Você tem o controle de me usar com amor Você tem o controle de me usar com amor E assim nos damos bem E assim nos damos bem Converse com o Clay se quiser me ver, depois no avançar pra me deixar O REC é pra gravar os momentos bons que ainda vamos viver Você tem o controle da minha vida Você tem o controle de me usar com amor Você tem o controle de me usar com amor Você tem o controle de me usar com amor Você tem o controle de me usar com amor Você tem controle da minha vida Você tem controle e me ousa com amor Você tem controle da minha vida Você tem controle e me ousa com amor Você tem controle e me ousa com amor